Música Lá vem o Luan por cobertura! Gol! Do Corinthians! Luan cobrando falta! Com muita categoria! Puxou para a perna direita, cabe o tiro, vem a batida! Gol! Do Corinthians! Outra vez Luan! Na marca de 29 minutos! Clarioli dominou e soltou a perna direita! Lá vem o Luan, pé direito, uma bola, batida! Gol! Do Corinthians! Luan! Bola para ele, levou para dentro, dá para meter o pé esquerdo na bola, Luan! Bateu para o gol! 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 Luan! Gol do Corinthians! A derrota para o Atlético Nacional de Medellín na Copa da Flórida! Olha a chance do gol do Luan! Gol! Luan! Gol do Corinthians! E um lindo gol do Corinthians! O Corinthians tenta acelerar com o Gustavo, trouxe por dentro! Foi travado pelo Gabriel, lá em cima o Jackson, Luan, bateu para o gol! 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 Luan! E um lindo gol do Corinthians! O Big vai voltar na sequência desse ataque aí do Léonatel! Aí virou o jogo na direita, recebe o Gabriel Pereira! Pé esquerdo, dois! Palma o goleiro! Bora, voltou no Camacho, cruzamento, Luan! Gol! E entender como ele se sente. Lateral vem por dentro, ali o Ramiro, o Ramiro põe para o Luan! Gol do Corinthians! Um golaço do Luan! Movimentação do Corinthians no ataque, Fagner levantou! Ela vai sobrando, o Ramiro bateu! Luan! Gol! Do Corinthians! Luan aproveitando a sobra! Cruzamento chegou, deixadinha, ajeitou o Luan, bateu para o gol! Golaço! Gol! Do Corinthians! Luan! Pega o gol no Peru! Deixadinha, né? Mas aí a bola do Luan triscou atrás. Bola na área, Luan bateu para o gol! 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 Do Corinthians! Do Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri